O que é que se chama? Fica na Música Fica na Música Fica na Música Fica na Música Olha! Passei aquela banda no Youtube E... De que? De lixar a cabeça Diz? Essa mudança não muda ou que? Incrível Está ali um gajo com clante, é que temor. Temor. Ah, no coi, só quero estarmos a ver o gajo. Posso dizer olá? Estamos inclinados, se tiver alguém no hangar, tu no máximo consegues ver a cabeça e... Então, se eu vir a cabeça já é bom. Tires, 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 baixa-te. Vai logo para dentro, gajo. Vai dormir. Tires, cires, cires. Não brinca, mas... Pera, vocês estão a gravar mesmo? Estamos? Mas não tive nada a conversar, como já vai dizer não vai para lá. Ah! Pensei tu? Não. Olha aí, boi. Olha, esta parte vai. Vá, a partir de agora vai, vai, vó, vó, vó. Como é que é só daquilo? Dr.Massos estamos aqui a jogar. Blasee com as duas... E aí, calou-te. Meu, não serve com tanta gente, admiro-me não haver aqui ninguém. É, quase impossível. Admiro-me, sei lá, é apetecível, tipo, há armas pra caraça. É apetecível. O que é que é que eu ia? Pidófilo. É apetecível, Carlos Cruz style. Ou vais lá com a Cruz? Vais lá com a Cruz, é apetecível. Tá, essa porra toda. É que eu tô paro desta porra toda. Antes de eu paro desta porra toda. O que, o que? Tô paro desta porra toda. Vais lá com esta porra toda. Se não é a vossa música, eu sei pra cantar, ó caralho. Ah, desculpa. É doce e moro. Tem uma principal. É intro. Falei soooom. Rebetei-me a porra toda. Tá porra toda. Bom 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 bom. Não, não, esse beatbox é fixo. Foi, não foi? Dê-lhe bem. O Nicky quando quer lhe dar no beat, dá-lhe, meu. Tomas.